Boa tarde, família Marques. Boa noite, bom dia. Depende do horário que você está vendo a gente. Estou aqui com o meu amigo, o doutor Roberto Gostelli. Vamos atualizar um caso que acompanhamos desde o ano passado, mais precisamente no dia 20 de setembro de 2022. Estou certo, doutor Roberto? Exatamente. Boa noite, Marconi. Tudo bem com você? Uma boa tarde, um bom dia para todos que estejam nos assistindo aí pelo canal Marques. Doutor Roberto, estamos falando aqui de dois, vamos falar sobre dois casos. Um pouco de um, um pouquinho uma pincelada sobre como está, que é o caso Caetano, e principalmente sobre o caso da Jaqueline. A Jaqueline é uma moça, uma empresária de 32 anos, que desapareceu em Barueria no dia 20 de setembro de 2022. Um caso que praticamente chocou o Brasil por muitas informações que foram trazidas, informações de seguro de vida, um desaparecimento totalmente misterioso. Uma pessoa que sai do seu apartamento, pega uma via e nunca mais volta. E daí vem todos os detalhes que chamaram a atenção e também sobre o descaso da polícia. Doutor Roberto, gostaria que o senhor relembrasse esse caso e nos falasse como é que está hoje. Hoje, graças ao seu trabalho, não tanto por conta da polícia. Assim, Marcondi, praticamente vamos fazer agora dia 20 de abril, sete meses que ela está desaparecida. Desculpa. O que acontece? Ela está desaparecida há sete meses e graças ao meu apoio à família, a dona Madalena, nós estamos aí num trabalho insistente para tentar localizar o corpo da Jaqueline. Por que eu digo o corpo? Porque a mãe, dona Madalena, tem a convicção íntima de que ela já está morta. Então, não estamos falando de um desaparecimento, estamos falando de um crime mais pesado. Exatamente. Mas só que, infelizmente, Marcondi, como ainda não há o corpo, não podemos falar ainda de um crime de homicídio. Então, é tratado pelas autoridades como um desaparecimento. Como nós tivemos também o caso lá, só para comentar, do caso de Porto Ferreira, da dona da pousada lá, que desapareceu numa véspera de Natal em 2019 e o corpo só foi encontrado depois de três anos. A Luciene, não é? Luciene Ferraz? Ferreira. É, Ferreira, isso. Porto Ferraz e Luciene Ferreira, porque dá um trocadilho de palavras. É. E o que acontece? Até o encontro do cadáver era tido como um desaparecimento. Lá, pela diligência do delegado, ele fez toda a prova técnica que dava o principal suspeito, que era o namorado, o sócio dela, o Vanderlei. Então, até então, não podia se falar em homicídio, mas tudo indicava que ele era o principal suspeito, toda a prova técnica. Então, depois de três anos, por isso que eu falo, nenhum crime é perfeito. Depois de três anos, localizaram-se a ossada da Luciene. E aí foi feito o exame de DNA e constatou-se, então, que era o corpo dela e aí transformou-se, né, o inquérito de desaparecimento para homicídio, tá? Essa é uma breve pincelada aí para as pessoas poderem entender. Então, aqui, enquanto não for encontrado o corpo, a ossada, né, da Jaqueline, então nós temos que tratar ainda como um desaparecimento, né? E eu brigava muito com a autoridade policial que estava na presidência desse inquérito policial lá no setor de homicídios de Carapicuíba, porque desde o início eu entrei praticamente depois de dez dias nesse caso, né, a pedido da mãe, da dona Madalena, para ajudá-los a encontrar a Jaqueline com vida. Já de início, né, quando analisei o caso, conversando com a família da dona Madalena, principalmente a mãe, né, e senti, e era a minha intuição também, de que Jaqueline não estava mais viva, né? A sua intuição também diz a mesma coisa, né? Não acha que ela esteja mais viva. Exatamente. Por que eu digo isso? Porque é uma pessoa, uma jovem de 32 anos, com três filhos, mais velho na época, oito anos, seis, e um recém-nascido de oito meses que estava amamentando, né? Uma pessoa, uma mulher guerreira, né, ativa, é uma pessoa que sempre comandou os negócios. Então, uma pessoa desse tipo, né, com essas, vou pôr assim, qualidades, né, de uma pessoa honesta, trabalhadora e uma mãe, jamais largaria a sua prole, vou pôr assim, principalmente os filhos, né, para cometer algum, vou pôr assim, suicídio ou sumir para o mundo, ou até mesmo usar drogas, ir para uma Cracolândia, como eu vi da autoridade policial, para a família ir buscá-la, né, na Cracolândia, né, porque ela não tinha esse hábito do uso de drogas, né? Então, tudo isso, Marcondi, depois de 10, 15 dias, né, se analisando, vendo o perfil da vítima, né, aí a gente acaba tendo as nossas conclusões. Às vezes até é chato eu, né, como operador do direito, ser franco com a família, né, mas eu prefiro pecar pela franqueza do que pela omissão ou por uma mentira, né? Com certeza. Então, em todo caso que eu entro, eu sou bem claro, bem objetivo, analiso todo o conjunto, todo o conjunto que a polícia colheu, né, o conjunto probatório, se existe, e também os detalhes da família, que a família tem muita riqueza de detalhes, às vezes não conta tudo para a polícia, mas conta para um advogado. E aí, depois disso, eu tiro a minha conclusão. E foi a mesma conclusão que, na época, Dona Madalena também tinha me dito, né? Então, assim, desde o início, nós estamos, assim, é um desaparecimento até encontrar o cadáver. Então, a convicção nossa, que eu digo, minha e da Dona Madalena, é que realmente ela já esteja morta, tá? E, muito provavelmente, digo que ela foi morta, né, no dia 20 de setembro, ao sair do prédio. Ela saiu do prédio, né, depois, por volta de umas duas e meia da tarde, carregando uma chave ou um cartão na mão, muito calmamente, né? Então, ela conhecia a pessoa que ela ia entregar esse objeto. Por que eu digo isso? Porque ela estava vestindo uma roupa esportiva, que nós estamos vendo aí nas imagens, de meia e um, vou pôr assim, um, não é um tênis, né? Um chinelo, vamos pôr assim, por bem dizer. Então, ela não ia muito longe. E outro detalhe, ela não levou a bolsa dela, não levou consigo o seu celular pessoal. Então, ela estava descendo para entregar para alguma pessoa muito próxima ao seu relacionamento um objeto pequeno. Então, ela sai do prédio, atravessa a faixa de pedestres que tem, tem uma rotatória, e ela vai no sentido de um bolsão aí, conforme nós estamos vendo nas imagens aí. E nesse bolsão, ela encontra, né, muito provavelmente ela encontra alguém, né, e entra nesse carro ou para entregar, e a pessoa pede para ela entrar nesse carro. Que é o momento, né, que a gente entende, eu e dona Madalena e a família dela, que foi a partir desse momento, né, que ela foi abordada e foi morta, né? Então, é isso tudo que eu estou falando, é uma hipótese. E, a par disso, né, logo que nós entramos, depois de três dias, eu solicitei aos cães do Luiz Baltarejo, né, os cães farejadores de vivo e de morto, para fazer o trajeto. E eles fazem o trajeto dela indo para esse bolsão de estacionamento, e mais, eles prosseguem na avenida que tem, né, beirando o Rio Tietê lá, é uma pista de Cooper, né, ela beira, ela vai, anda nessa direção à direita, e atravessa uma outra faixa de pedestres, continua nessa avenida, nessa outra calçada, do lado direito, e entra numa viela, que dá ligação entre essa avenida e uma rua paralela, né. E aí, onde o cachorro, né, nós estamos vendo a imagem, onde ele para aí nessa lixeira, né. Então, os dois cachorros, tanto de vivo como de cadáver, apontam essa direção. Os dois? Os dois. Os dois. Para você ver como é o olfato desses cães, né, a certeza da direção, né. Só que, como já fazia mais de 15 dias, e nessas redondezas aí, dessa rua, dessa viela, né, tem várias câmeras de segurança dos imóveis ao redor. Eu toquei a campainha em quatro casas, né, só que, infelizmente, as pessoas me atenderam, e a resposta foi, doutor, infelizmente, as câmeras nossas só gravam por sete dias. Esse é um grande problema, a maioria das câmeras só grava durante sete dias. E a polícia, quando a família, quando a mãe foi procurar a polícia, eles não verificaram. Acho que não deram interesse, né, tiveram alguns casos aí que não é nem preciso acionar a polícia, a polícia já vai, é só ter o contato político, enquanto a grande maioria da população, a massa, que realmente precisa, é tratada com um total descaso. Exatamente, é isso que nós vemos, isso no dia a dia. Então, infelizmente, nós perdemos essas imagens que seriam fundamentais para essa investigação. Aí, a par disso, fiz diversos requerimentos para a autoridade policial lá de Carapicuíba, do setor de homicídios, né, foram sete petições, com vários requerimentos, Marconi, de setembro a dezembro. Você acredita que nenhum pedido meu, na época, foi apreciado pela autoridade policial? Sempre o descaso. A gente está falando, então, de setembro, outubro, novembro, dezembro, né, foram uns três meses aí, um pouco mais de 90 dias, em que seriam de importantíssimas informações a serem colhidas ali, até para se averiguar se foi realizado um outro crime ou não, né? Exato. Já que a polícia considera ali o desaparecimento voluntário, vamos dizer assim, né, porque, para mim, eu acho que não tem nada de desaparecimento voluntário ali, acho que concordo com o senhor, acredito que tenham sumido com ela, e não foi feito nada. E isso por quê? O senhor já tem um grande trabalho, já tem influência, já sabe a quem requisitar e, mesmo assim, não foi feito nada, né? Imagina as pessoas normais. Exato. O homem médio, que vai precisar, o que acontece com ele? Nada. Sim. Vai ficar lá... É engavetado. É engavetado o caso. Essa é a realidade. Então, aí, Marconi, você vê, e uma das provas, um dos primeiros requerimentos que eu pedi para a autoridade policial na época, era a quebra do sigilo telefônico de todas as pessoas envolvidas ao redor da vítima, né? E não só isso, também as herbes, das antenas dos celulares da região, para poder saber onde cada qual estava. Nada disso foi feito. Se eu digo, repito aqui, se essa prova técnica tivesse sido requisitada pela autoridade policial junto ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário defere, um pedido desse de um delegado, tá? Eu vou pôr assim, 95% do caso estaria esclarecido. Com certeza. Tá? Com toda certeza. Acredito piamente nisso. Porque o que eu falo, hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo anda com esse celular, todo mundo está antenado, né? Então, por onde você passa, as antenas estão captando a sua direção. Se você está num bairro, se vai para outro bairro, esse deslocamento, né? As antenas e celulares captam, né? E isso é fácil as empresas enviarem esses relatórios para a autoridade policial. Então, isso já que eu estou te falando, 95% do caso estaria resolvido, né? E não teríamos, né? A hipótese aventada pela autoridade policial de que teria sido, né? Um golpe do seguro. Por que eu digo isso? Porque quando eu fiquei sabendo disso, a autoridade policial me questionou, falou, doutor, o ex-companheiro dela falou que tinha duas apólices, duas ou três apólices de seguro de vida, né? E que estariam pretendendo dar um golpe. Por quê? Porque, segundo informações, Jaqueline, a sua empresa estaria passando por uma dificuldade financeira e que esse dinheiro, né? Ajudaria a quitar essas dívidas. Quando eu recebi essa informação, de imediato, eu conversei com a mãe dela, a dona Madalena. Que são pessoas simples, humildes e corretas. E ela me disse francamente, doutor, isso jamais minha filha faria. Ela não precisa desse expediente para pagar suas dívidas. O nosso, o que nós teremos que fazer, se existe dívidas, é o trabalho. É com o trabalho nosso, o nosso suor, nós pagaremos essas pessoas, né? Então, relatei depois novamente para o delegado. Ele, não, doutor, só tem que conversar. Eu falei, doutor, não existe essa possibilidade, né? O que precisa ser feito são essas diligências. Ah, eu vou analisar, vou ver, e foi assim, empurrando com a barriga até fevereiro, Marconi. Mas, doutor Roberto, só cortando o senhor, só para entender, para deixar o pessoal entender. Se ela tentasse dar esse golpe do seguro, primeiro caso, me corrija se eu estiver errado, ela teria que ficar desaparecida lá, aí teria que dar, constar, óbito de pessoa desaparecida, que é feito, acho que depois de um longo período, de cinco, dez anos, não sei, o senhor pode me dizer. E após, só após isso, é que poderia dar entrada no seguro. Eu estou errado? Então, ela não conseguiria fazer benefício desse dinheiro? De imediato, não conseguiria, Marconi. Como você falou, é um processo longo, demorado, que é chamado declaração de ausência dessa pessoa, ingressa com o processo perante a vara da família dos registros públicos, para constatar essa morte dessa pessoa. Demora-se dez anos esse processo. Tem o prazo legal, a lei exige isso, dez anos. Para aí sim o juiz declarar a pessoa morta. Aí sim, para poder dar entrada num seguro de vida. E mesmo assim, Marconi, eu acredito que não receberia, porque a seguradora iria também fazer a sua investigação para poder verificar. A gente sabe que a seguradora não paga, não dá café de graça, não paga um prêmio de graça. Eles têm investigação séria, porque o que a gente vê infelizmente no Brasil e em outros países também, fraude de seguro, não só seguro de vida, mas seguro de veículo, seguro de carga, seguro disso e daquilo. Que a gente sabe que tem as pessoas honestas e tem as pessoas desonestas. Então, a seguradora não vai pagar qualquer indenização. Mesmo que o valor lá estima-se em um milhão e meio de reais, não iam pagar de graça depois de dez anos. mesmo devido às correções. Eu até posso falar com um pouco de propriedade sobre isso, porque eu trabalhei numa seguradora. Eu trabalhei na parte financeira de uma seguradora bem grande. E eu vou te dizer, o setor de investigação, eles tinham um limite lá. A pólice a partir de tal valor, de X valor, era realizada uma investigação minuciosa. A não ser quando era uma morte natural, que tinha outra ali. mas fora isso, e teve vários casos lá que a investigação foi acionada e que não pagou, não. Que viu que era tudo fraude. E eu vou falar uma coisa, a investigação das seguradoras é tão boa ou até melhor do que muita delegacia de polícia. É, eu sei, porque eu tive um caso desse, eu acompanhei uma vez numa época, uma fraude, e eu apontei para a seguradora essa fraude, eles foram a fundo, foi melhor que a autoridade policial. eles descobriram, juntaram e ainda processaram as pessoas, né, que queriam receber esse seguro, né, processaram. Então, como você falou, é um trabalho muito bem minucioso, elaborado, né, com detalhes de riqueza, muito mais que a polícia, porque eles contratam escritórios especializados, né, tanto em direito criminal, como em investigação também policial, né, então são pessoas aptas e capacitadas a fazer esse serviço. então você tem experiência que nós trazemos aqui. Então não é tão simples assim, né, ah, vou lá, eu falo que a pessoa desapareceu para receber o seguro no dia seguinte, não é? Só para exemplificar esse caso, para a gente falar, eu lembrei de um caso desse da seguradora, que foi um caso que era de acidente corporal, tá, acidente corporal, a pessoa perdeu parte do braço, e deu, entrou no seguro, queria pegar o valor, e fez toda a investigação na polícia, como é que ele perdeu o braço, falou que teria sido sequestrado, que foi retirado parte, e foi assim a investigação. Chegou para a seguradora, quando a seguradora pegou e viu o valor do prêmio, demorou um tempo, fizeram 48 dias de investigação, descobriram que ele tinha feito isso, tinha mandado uma pessoa, um cúmplice, tirar parte do membro dele, parte do braço, para poder pegar o dinheiro, porque ele estava com dificuldades financeiras. Ele trocou parte do braço por dinheiro, ficou sem o dinheiro, e ficou sem o braço. É, eu falo, então, assim, as seguradoras têm esse cuidado, tá, Marconi? Então, quem está nos assistindo aqui, tome cuidado, com o negócio de seguro, ao seguro do carro, vou por lá, deixar aberto para o ladrão, vender o carro por X, que eu já vi isso. e que eu falo, e hoje, todo lugar tem câmera, as pessoas esquecem desse detalhe. Todo lugar tem câmera e todo mundo tem um celular que está filmando, né, e sem querer esse celular, essa imagem cai, né, nas mãos erradas, que acha, né, não digo mãos erradas, vão certas. Vão certas. Vão certas. Que vão fazer a justiça corretamente. Então, Marconi, você vê, se toda essa prova, a técnica, tivesse sido colhida de imediato, as imagens, tanto da guarda municipal lá de Barueri, as imagens desses locais próximos lá, tivessem sido colhidas, né, num prazo exíguo, logo após o desaparecimento, né, que eu digo, 90% desse crime, do desaparecimento, estaria resolvido. É só encontrar o cadáver. Seria só encontrar o cadáver, né, que eu digo, repito aqui novamente, né, nós temos a certeza de que houve um crime mais grave, e é um homicídio. Então, o que acontece? Aí passou-se outubro, novembro, dezembro, né, aí dezembro vem recesso, delegado de férias, escrivã de férias, né, janeiro, ligo pra delegacia, sem novidades, eu falo, como sem novidades? Foi instaurado o inquérito ou não? O que que significa isso? Vou te explicar aqui pras pessoas. Instaurar o inquérito, né, é o delegado baixar a portaria, instaurar-se o inquérito para apurar, né, o desaparecimento de Jaqueline. Ele só tinha um relatório de investigação preliminar, que é um procedimento que não é oficial, é extraoficial, que fica na delegacia, né, anotado, mas que não tem valor jurídico nenhum. Peraí, quase quatro meses após, nem inquérito de desaparecimento existia. Quer dizer, o descaso era pouco, né, o descaso era pouco. Sim, com a família e com este que lhes fala. Com certeza. Tipo assim, ah, não vou fazer nada, deixa eu curtir minha praia aqui, deixa eu, deixa eu ficar aqui na minha cama, tomando minha água de coco, que vocês querem me dar trabalho, o que que é isso? Não tem mais o que fazer, não, foi mais ou menos isso, né? Foi, e para minha surpresa, como em janeiro eu estava de férias, pedi para um colega do escritório, né, acompanhar isso, tá, e ele me relatava, eu falei, então um dia liga, vê se consegue falar com o delegado da época do caso, né, finalzinho de janeiro, ele liga e quem atende é o próprio delegado, autoridade policial responsável. E o que ele diz para o colega do escritório? Doutor, pede para a família e o senhor se quiser ir junto, procurar, né, a Jaqueline em Barueli. Como assim? Ela está lá. Ah, ele falou isso? Ela está lá, vai lá procurar que você vai achar. Exato, foi essa a resposta que a autoridade policial da época, né, deu para o colega do escritório. Ele viu na bola de cristal dele? É, aí cheguei, fevereiro eu cheguei, como mudou o governo, mudou o secretário de segurança pública, delegado-geral, né, o doutor Arthur Dian, novo delegado-geral aqui de São Paulo, logo dia 2, dia 3, entrei em contato, né, com o gabinete dele e pedi para marcar uma reunião urgente que eu precisava tratar desse caso. Logo de imediato, depois de meia hora, né, o delegado adjunto dele, secretário dele, entrou em contato comigo e queria saber do que se tratava. Expliquei o ocorrido, né, o que estava ocorrendo na delegacia de homicídios de Carapicuíba, tá, ele falou, não, doutor, pode ficar tranquilo que a gente vai tomar as devidas providências. Ele falou, a minha maior providência, eu gostaria que esse inquérito tivesse sido instaurado quando eu fiz o primeiro requerimento. Ele falou, doutor, me manda todos os requerimentos que o senhor fez. Marconde, graças a Deus, todos os requerimentos que eu faço em delegacia, em fórum, são protocolados, né, tem o carimbo lá da delegacia, data e o nome. Então, os nove, os meus nove requerimentos desse caso estavam protocolados. Encaminhei pra ele, logo em seguida, ele falou, doutor, é um descaso, nós vamos tomar providências. Três dias depois, foi instaurado o inquérito, Marconde. Oi? Três dias depois, em fevereiro de dois mil e vinte e três, ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Depois de quase cinco meses, resolveram instaurar o inquérito, ou seja, distribuir, fazer a distribuição interna e no Tribunal de Justiça. Aí... E isso porque o senhor acionou a autoridade máxima da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Exato. Só assim. Só. Aí, a par disso, eu vi que não tinha muita coisa, ainda continuava o delegado da época. Vim conversar aqui no Departamento de Proteção às Pessoas Desaparecidas, o DHPP de São Paulo, com a doutora Ivalda Leixo. Doutora Ivalda Leixo. É, que eu já... Muito querida. Sim, uma pessoa brilhante, competitíssima, assim, no trabalho que ela faz. E humana. É, humana. Marquei uma reunião com ela e com dona Madalena. Fomos lá, fomos recebidos por ela e por uma outra delegada assistente. Explicamos o caso, ela nos orientou. Doutor, para trazer aqui para São Paulo, para a capital, você precisa fazer outro requerimento para o delegado geral, para a gente poder dar continuidade e fazer uma investigação, vamos dizer, celere agora, e profunda no caso. Porque realmente há indícios fortes, ela também entendeu isso, e a assistente dela, a doutora Fátima também, que haveria, que houve um crime, e um crime grave. Fiz esse requerimento... Você sabe o seu nome da doutora Fátima? Não, agora eu não tenho aqui. Tá, mas ela trabalha... só porque eu conheço uma delegada de São Paulo, Fátima, mas não sei se é a mesma. Tá, depois eu posso verificar e te passar, tá? Aí, fiz o requerimento depois de uma semana, né, isso já finalzinho, porque teve o carnaval, né, finalzinho do mês de fevereiro, tá? Receba uma ligação do delegado seccional da região de Carapicuíba, tá? Esqueci o nome dele agora, né? Me pedindo para ir para uma reunião pessoal, porque ele recebeu esse requerimento, né, de transferência, né, do caso do interior aqui de São Paulo, vamos dizer, 30 quilômetros para a capital. Tudo recebido por ele, juntamente com a atual delegada, né, que é responsável pelo setor de homicídios de Carapicuí, né, doutora Bruna. Sentou, me explicou, ele falou, doutor, o antigo delegado, né, não está mais como responsável da delegacia, agora quem está assumindo é essa nova delegada aqui, né, que ela vai conduzir o caso. O senhor nos dá um voto de confiança? Foi, doutor, se em seis meses já, né, tinham passado seis meses, né, não fizeram nada, o senhor acha que vai fazer? Ele falou, não, dou a minha palavra, né, que eu falei, esse caso ficou como um descaso, né, a família, não acredita mais em polícia, não acredita mais em justiça. E eu também, como delegado, como advogado da família também, tantos requerimentos, mostrei para ele todos os requerimentos que tinha feito. Ele achou também um absurdo, um descaso da época da autoridade que presidia lá a delegacia, né, eu falei, então, tudo bem, então, pode deixar aí, o senhor só desiste do requerimento que o senhor fez para, não seja encaminhado para São Paulo, né, e vamos continuar. Depois, agora, no começo do mês de março, né, a delegada se inteirou do caso, pegou tudo, conversou com a mãe também, a dona Madalena, e fez diversos requerimentos para a justiça. Juntou todos os meus requerimentos no processo dos autos do inquérito digital, né, e fez vários pedidos. Um deles, que foi realizado há uns 15 dias atrás, foi uma busca e apreensão em Boituva. Então, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Já está acontecendo, Marconi. Entendi. Tá? Quebras de sigilo telefônico foram requisitadas, e isso demora um pouco, uns 30, 60 dias para vir o resultado, né, não do Poder Judiciário, né, o Poder Judiciário defere isso em 10 dias, mas o problema é as operadoras de telefonia celular, encaminharem todo esse material, né, para a autoridade policial, que depois ainda tem que ter uma pessoa, né, um investigador para debruçar, fazer essa leitura desses dados. Sim. Esses dados são compilados, né, em planilhas, né, que aí vai apontando, dia a dia, né, então, isso demora um pouco. Então, assim, Marconi, deu um novo gás a partir de fevereiro, né, com esse pedido de alteração, esse pedido de instauração do inquérito, né, que não era isso que eu queria, né, porque desde o início já havia os requerimentos que tinham sido feitos, e eram os requerimentos no sentido de produzir toda a prova técnica, porque essa prova técnica, que eu falei, 90% do crime estaria esclarecido. Com certeza. Era só a questão de localizar o cadáver, né, e uma outra, um detalhe muito importante também, na semana passada, a delegada pediu para a dona Madalena fazer a coleta do material de DNA. Ah, já para ficar no banco de dados, para ficar no banco de dados. Mas, eu acredito, eu entrei em contato com a delegada, ela falou que era só para ficar no banco de dados, né, para já ter esse, esse, vamos dizer, esse material para facilitar. Mas, eu acredito, pela minha experiência, Marconde, que tem algum pulo do gato aí, tá, alguma coisa a mais já foi encontrada. E, como, infelizmente, a gente sabe que um exame de DNA, né, de um cadáver, isso por experiência de outros casos, demora mais de 60, 90 dias, tá, eu acho, tá, assim, a impressão que eu tenho, né, como profissional e como ser humano, de que já foi encontrado algum cadáver. Algum cadáver com indício que possa ser da... Exatamente. Da querine. Tá, e infelizmente eu digo cadáver, porque não tem mais, né, as roupas já não devem ter mais, porque infelizmente ficou exposto, né, ou foi enterrado em algum lugar, deve ter vestígios de roupa só, que não são... E só uma alçada. Exatamente, e uma alçada só. Nem cabelo não tem, né, pode restar um pouco, né, mas não vai ficar intacto. Então, eu acho que, diante disso aí, das buscas efetuadas na casa, né, do ex-companheiro, o pedido de quebra, né, dos dados de celulares, de antenas, né, das herbes, né, e mais esse pedido, né, eu sei que pode ser para a inclusão do banco de dados, tá, não descarto isso, mas, alguma coisa a mais tem na conta. É, analisando assim, doutor Roberto, com toda certeza, mais indícios, talvez, de comparativo, do que somente para ter informação lá. É, verdade, não teria, não teria o porquê de pedir o, a coleta de material, se já não tivesse alguma coisa para comparar. Entendi, é verdade. E eu acredito também, uma coisa, que eu aprendi também no caso da Lucilene lá em Porto Ferreira, um ano e pouco, mais ou menos, encontraram uma alçada próximo lá à rodovia, tá, próximo, né, estavam fazendo a limpeza, a empresa que faz a conservação da estrada, né, encontrou uma alçada, e na época, o delegado assim, precipitadamente, e foi, doutor, encontramos a alçada da Lucilene, e não era. Não era. Fizemos o exame de DNA, né, na época, criou-se aquela expectativa, e tanto é que o Vanderlei, ele foi questionado, né, ele falou, não é, porque ele tinha certeza de que lá não era. Ele tinha certeza, mas não, não é. Exato, ele estava tão tranquilo, que ele sabia que não era. E esse resultado desse DNA, demorou praticamente quatro meses. Então, foi uma aflição, né, muito grande, né, na época para a família da Lucilene. Então, por isso que eu digo, e aí depois, depois de quase três anos, encontraram a alçada enterrada, né, onde as antenas deram uma área de região de Pirassununga, ou seja, 50 quilômetros do local onde ela trabalhava, onde ela tinha o hotel dela, né, e aí fechou-se a investigação com, vamos dizer, o DNA positivo. Sim. E aí colocou o Vanderlei na cena do crime. Então, aqui, para evitar essa, acho que, essa surpresa, esse elemento, né, de querer... falsas expectativas. Falsas expectativas, né, achamos uma alçada, né, porque alçada é alçada, né, a gente olha lá, é um monte de osso. Infelizmente, nós reduzimos a isso, né, não fica nada. Eu vi o caso desse da Lucilene lá, o primeiro que era a suposta Lucilene, né, é o esqueletinho, né, um montinho de ossos lá, que depois vão montar, como no caso também da Isis Helena, né, que o médico legista recompôs como se fosse um quebra-cabeça. Então, é osso. Então, eu acredito, né, porque como não tenha mais as vestimentas, né, não tenha mais outros elementos para identificar, se fosse igual, desculpa, do caso Caetano, 15, 20 dias, né, ainda você consegue, o corpo, a estrutura ainda está intacta, né, consegue dar uma resposta rápida para a família. Então, eu acho, como você disse, para não criar uma falsa expectativa, né, pediu-se para que ela fizesse essa coleta de exame DNA, que foi feita ontem, né, ela fez ontem lá no IML. Então, foi agora. Foi, foi essa semana. A semana passada, a delegada ligou para ela, requisitando, e me informou, né, falou, doutor, eu vou pedir, mas eu falei, mas por que a senhora encontrou alguma coisa, né, ela veio com essa, disse, não, é para deixar no banco de dados. Desculpa, a gente sabe que tem alguma coisa a mais, Marconi. Vai comparar com alguma coisa, se for positivo, fala, se não for positivo, deixa quieto. Descarta, exatamente, né, então, assim, eu acredito agora que as investigações estão em um ritmo acelerado, tá, e vai colocar, né, um, ou o autor, ou os autores, né, desse eventual crime na cena, né, e com a localização do cadáver, né, fechar esse inquérito policial, e aí sim, de desaparecimento para homicídio. Com certeza. Vou fazer algumas perguntas. Pode. Se eu souber, vamos conjecturar juntos. Tá. Setembro, como se for, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até para agora, sete meses de desaparecimento da Jaqueline. E agora, o senhor disse que começou, verdadeiramente, o inquérito em março, né, seis meses. Quanto de prova já se perdeu nisso? Exatamente. Por isso que eu digo, Marconi, já começou lá atrás, né, com 15 dias, se eu com 15 dias entrei no caso, fui buscar as câmeras, né, já não tinha mais, porque as câmeras ficam com as imagens, né, os HDs, sete dias, né, armazenam só por sete dias, né, imagine o quanto mais, né, de outras informações, não se perdeu. Eu sei que as operadoras de telefonia celular, o prazo, né, para resgatar essas mensagens, essas trocas de informações de Herbis, né, de onde está o celular, e se eles têm um prazo muito maior, isso é fato. Tem, mas outras imagens, por exemplo, imagens das rodovias, né, que poderia colocar, né, o carro em direção a tal lugar, né, outras imagens, também se perdeu, né, isso é fato, né, depoimento de pessoas que seriam importantes, né, ah, vi tal pessoa fulano, né, tá lá entrando, né, em tal carro, não, perdeu-se, né, Eu sempre quando falo em depoimento, eu lembro do, da pessoa que trabalhava ali, para a Jaqueline, da moça, que chegou lá falando do depoimento, inclusive com o nome da medicação, e a quantidade que eu tomava, assim, muito perfeitamente, mas eu, sinceramente, eu mal sei o que eu tomo durante o dia, vou saber do outro, que trabalha esporadicamente, minha mãe que trabalha, minha mãe que mora aqui, tá aqui, que toma um monte de remédio, eu vou ficar olhando lá o que que ela toma, o dia, o horário que ela toma, eu sei que ela toma um monte de remédio, mas eu posso saber o horário, tudo, e dosagem, mas é uma coisa que eu achei estranha, mas tudo bem, de repente até memória fotográfica, alguma coisa desse tipo. E é um comentário que eu vou fazer, quando isso foi levado também para as autoridades aqui de São Paulo, a doutora Evalda e a doutora Fátima, ela falou, peraí, ela leu, porque eu tava com, né, o processo, as cópias que eu tinha dessa investigação não oficial, ela falou, não acredito, já tá criando um álibi, né, e com o remédio, né, que ela falou, eu não lembro nem o que eu tomei, né, direito o remédio que eu tomo, né, eu vou lembrar, ainda mais uma amiga minha vai lembrar do que eu tomo, deixei de tomar, né, é uma coisa muito assim, contundente, muito, vamos dizer, né, para criar aquele álibi, né, para falar, não fui eu, não sou eu, né, então isso também chamou muito a atenção das autoridades, né, aqui de São Paulo, né, então assim, é, é, tudo, né, tá levando a uma pessoa, né, eu não vou dizer nome, nada, mas que é triste, é lamentável. Tudo leva a uma desconfiança. Exatamente, é. Se essa desconfiança vai se confirmar ou não, aí, é, depende da polícia, aí, vamos dizer. Ah, é. É, doutor Roberto, tomara que esse caso seja solucionado, que a mãe da Jaqueline consiga a resposta e consiga dar paz para ela, porque como ela não acredita que a filha está viva, se a mãe não acredita, porque a mãe é sempre a última a falar, não, ainda tem esperança, ainda tem esperança, mas se a mãe não acredita, é difícil alguém, alguma outra pessoa falar, não, ela está viva, não, ela sumiu, não, desapareceu, largou, largou o filho amamentando, que eu acho que, pena que todo mundo falava, é impossível disso acontecer, então, tomara que ela consiga, é, finalizar, e que o senhor consiga, aí, dar fim, junto com a polícia, a mais um caso. Não, exatamente, e é aquilo que eu te falo, né, como você falou, a convicção da dona Madalena, né, foi o aniversário, da dona Madalena, no ano passado, em outubro, né, coisa que Jaqueline, sua filha, nunca deixou de ligar, nunca, né, deixou, e fala, mãe, parabéns, né, depois tiveram os aniversários dos netos, dos filhos, né, e mais recentemente, agora em março, eu não lembro o dia, né, foi o aniversário também, da Jaqueline, que foi uma dor muito grande para a dona Madalena, né, ela falou, doutor, não poder, não é nem, é, comemorar o aniversário, é dar um enterro digno para a minha filha, né, o que ela merece, é um enterro digno para ela poder descansar, e a gente também, ela falou, porque está sendo uma luta, né, é muito difícil carregar esse fardo, mas eu falei, não desista, dona Madalena, porque nós iremos chegar a um fim disso daqui, custe o que custar, porque eu falei, a justiça divina não falha, a dos homens pode ter falhado, eu, assim, estou aqui para ajudar a senhora, ela falou, não, eu sei, eu estou vendo o trabalho que o senhor está fazendo, o esforço, né, e eu também vou na delegacia cada semana, né, e sempre a mesma resposta, né, foi, então, agora vai mudar, e realmente, ela disse, né, que ela tem ido na delegacia lá, e que estão mostrando o serviço para ela, né, então, não é aquele descaso mais da autoridade. Entendi. É, doutor Roberto, a gente entrou tanto nesse caso, que acho que nem vamos conseguir fazer a atualização do Caetano, mas o caso do Caetano não teve muita atualização, não, né? Não, não teve, assim, eu pedi a exumação do corpo, né, para a justiça, porque o delegado fez o requerimento no final do ano, em dezembro, para o delegado, ele falou, como ele já tinha relatado o caso, encaminhado para o fórum, seria o fórum, né, fiz um primeiro requerimento de exumação, né, o promotor não aceitou, né, que não havia elementos, aí embasei, tecnicamente, pedi um auxílio de um perito, de um médico legista, que me auxiliou na elaboração de quesitos técnicos, né, técnicos que eu falo, médico legista, né, porque eu sou bacharel em direito, né, eu sei, entendo da legislação, e como for matar uma petição, né, umas questões técnicas de como examinar um cadáver, essas coisas, né, só o médico legista, e eu pedi esse apoio, né, para um colega, ele me auxiliou, eu fiz novamente esse pedido de exumação, agora com dados mais técnicos, mais, vamos dizer, embasados, né, de uma forma mais técnica, e infelizmente, o Ministério Público disse que não havia elementos, ó absurdo, não havia elementos para que fosse definida uma exumação, agora eu estou com um grau de recurso, que o juiz acolheu, então eu estou em grau de recurso para verificar se o Tribunal de Justiça, né, acolhe o meu pedido. É, vamos aguardar, então. Doutor Roberto, muito, muito obrigado, ainda bem que voltamos com o nosso quadro aqui, a semanal, graças a Deus, que a dona Madalena consiga a resposta que ela tanto necessita, que o caso Caetano, se finalizado assim, vamos aguardar se vai existir um outro desfecho, um outro capítulo, mas vamos ver como é que se vai suportar a Justiça. E eu só tenho a agradecer o doutor Roberto, que faz esse trabalho tão bonito, nem que ele não fala, mas eu tenho que falar, as pessoas que precisam dele, sabem, ele está aí. Doutor Roberto, por favor, pare suas redes sociais para a gente não esquecer. Eu que agradeço, Marconi, aqui para poder voltar a participar, né, dessa live aqui, semanal, né, nesse, vamos dizer, bate horário aqui, né, nesse horário, né, que é tão gostoso de poder contribuir, né, e explicar para as pessoas, para as pessoas leigas, né, como está o andamento dos casos que está acontecendo aí no dia a dia, né, na vida das pessoas, né. Minha rede social é o Instagram, né, Roberto Guastelli, tá, é a principal rede social, e também tem o Facebook lá, que é fanpage, né, também Roberto Guastelli, tá, então agradeço mais uma vez, Marconi, vamos seguir em frente aí, com as nossas lives aqui. Vamos, vamos. Doutor Roberto, até para a semana que vem, gostaria de conversar com o senhor sobre um caso que vai a julgamento, o senhor não é que daqui de São Paulo, mas acho que o Brasil inteiro ficou falando, do caso do pastor Jorge Val, não sei se o senhor conhece o caso. Mais ou menos assim, depois você me passa detalhes, né, que eu dou uma estudada, e a gente pode conversar sobre esse caso na próxima semana, tá. É um caso super intrigante e mórbido, né, vamos, vamos, vai a julgamento agora, acho que dia 18, e tá tudo envolvido ali, a gente vai falar sobre, sobre os advogados, que era pra acontecer dia 3, mas aí os advogados abandonaram o júri por insegurança, ameaças, não, mas eles foram ameaçados, diversas ameaças foram, foram, e aí foi remarcado, pro dia 18, a própria Anacan, não sei se o senhor participa da Anacan de São Paulo, mas aqui é do Rio, o James Walker, aqui ele mandou um manifesto, falando que se continuassem as ameaças, que era pra eles largarem o caso mesmo, não fazerem, e é um caso, tem um crime macabro, uma que envolve crianças, e esses casos de ameaças, mas vamos aguardar aqui, vamos ver se dia 18, a gente conversa sobre isso, tá bom? Obrigado, Roberto, muito obrigado mesmo. Boa noite, obrigado, viu, Marconi. Boa noite, família Martins, fique com Deus, até a próxima. E aí Obrigado.